Você se sente melhor? Não, sim, tá bom. O que foi? Nada, eu tô bem. Deixa eu ver. Também machucou no carro? Essa foi uma porta imensa. Não, não quebrou nada. É só uma contusão. Quer um táxi pra ir pra casa? Melhor não. Eu tô meio sem grana, sabe? Você teve sorte, quarta é de graça pra quem se acidentou. Tá certo? Mais alguma coisa? Não, obrigado. De verdade, tá? Não é de quê. Mande lembranças pro vinho e fala pra ele parar de fumar aqueles charutos. Bom. A gente se vê pra aí. Olha, nada de casos amorosos esta noite. Combinado? Você precisa ser durona. Como eu, sem coração. Você não vai ter nenhum coração amanhã. Precisa ser dura. Você promete? Prometo. Isso, garota. Tudo bem? Tudo bem. Calma, calma, calma. Não é isso que você tá procurando.